Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está de volta aqui no canal para a gente falar sobre um dos temas da cartografia que é projeções cartográficas. Vocês podem estar acompanhando as explicações e explanações que eu vou dar aqui por alto. A gente já estudou em sala de aula, vocês podem estar se aprofundando no material que a gente vai estar disponibilizando do grupo das turmas de vocês. Antes de entrar nas projeções cartográficas, propriamente dito, a gente faz aquele apanhado mais geral sobre a cartografia, perguntando o que é cartografia, tá bom? No material de vocês, lá no slide, vocês têm a seguinte definição. Conjunto de técnicas para confecção de mapas é dependente da tecnologia, se relaciona com outras ciências, como a matemática e a informática, no caso, é considerada uma ciência, tá bom? Um segundo ponto que eu coloquei aqui para a gente tratar nessa revisão mais breve é essa diferenciação de mapa, carta e planta em questão de escala, que é algo que a gente vai ver também mais à frente. Qual que tem a escala maior, escala média e escala menor? A escala seria o equivalente a detalhes, né? Quanto mais detalhes eu tenho da área que eu estou estudando, então maior é a escala. Detalhes que eu digo, se eu posso observar a rua, características de uma rua, se tem uma avenida, se não tem, esse tipo de detalhe, entendeu? Se eu posso encontrar a minha casa naquele mapa, esse tipo de detalhe. Então, quanto mais detalhe eu encontro no mapa, mais escala ele tem, maior escala ele tem. Então, o mapa, vamos lá, mapa do Brasil, uma carta de um trecho de ruas de Viçosa do Ceará, que inclusive a carta é utilizada muito pelo Google Maps, né? Aqueles recursos que a gente se utiliza para se localizar no espaço, utilizando GPS também, né? Os programinhas que a gente coloca nos carros, usa nos carros, né? Pode usar também nos celulares para estar fazendo esse tipo de orientação. Então, geralmente é uma planta com um pouco mais de detalhe, é um mapa, quer dizer, com um pouco mais de detalhe e que vem com um nome específico, não deixando de ser um mapa, mas ele, para especificar que ele tem uma escala um pouco maior que o mapa, ele se chama carta. Então, o mapa seria uma representação do Brasil, vamos fazer assim uma escadinha para a gente compreender melhor. Uma representação do Brasil seria um mapa onde eu não encontro a minha rua, onde eu não encontro a avenida próxima da minha casa. Então, ela tem poucos detalhes, então é escala menor. E já vamos observando essas diferenciações, pessoal, que escala e área representada são inversamente proporcionais. Ó, o mapa do Brasil, ele vai estar representando uma área maior, porém a escala é menor, porque eu tenho poucos detalhes. Então, entendem que é inversamente proporcional? Então, quando eu tenho muitos detalhes, agora a situação bem inversa, já seria a planta, a planta de uma casa, a planta de um prédio e tal, como é que eu quero construir, quais são as características, geralmente são os engenheiros que se utilizam desse instrumento, né? A engenharia, mas não apenas, claro, só um exemplo. E que você tem detalhes do meu quarto, né? Onde vai estar o meu quarto, aonde é o meu quarto, se eu estou fazendo uma planta de uma casa que já existe, né? Não é para construir e tal. É a planta da sala de aula, né? Onde cada pessoa se senta na sala de aula, desenhando as cadeirinhas e tal. Então, eu tenho mais detalhes, porém, eu estou representando uma área reduzida, uma área menor. É a minha sala de aula, é a minha casa, é a minha futura casa que eu vou comprar, o engenheiro. Então, é uma área menor. Então, percebam que escala e área são inversamente proporcionadas. Uma área maior, mapa, mapa do Brasil, uma escala menor. Uma área intermediária, né? Entre mapa e entre a planta, que seria ali de ruas e tal, tem uma escala um pouco maior que o mapa, mas não tão grande quanto a planta. Então, é intermediária, né, gente? E a planta ficaria aí como o mapa em que a gente tem uma escala maior, né? Um nível de detalhe mais elevado. Então, a escala maior e a área, como é inversamente proporcional, é menor. O que é uma anamorfose, pessoal, né? É um tipo de representação gráfica, onde você distorce o mapa conforme aquilo que você vai representar. A superfície real é distorcida para tornar proporcional a variável representada. Vamos destenchar isso, né, pessoal? Se eu vou representar entre Tianguá e Viçosa, duas cidades aqui do Ceará e que estão na região da Ibiapaba. Tianguá sendo um grande centro urbano, né? Uma cidade média da Serra, da Ibiapaba, um grande centro econômico. E Viçosa, um grande centro turístico, né? Movimenta bastante também a economia, mas especificamente nesse ponto, turismo. Então, se eu for representar economia, então eu vou distorcer o mapa, colocando Viçosa ou colocando Tianguá maior e Viçosa menor. Porque economicamente, quanto ao PIB, quanto à população também, se eu for representar a população, então Tianguá vai aparecer maior e Viçosa menor. Esses dois aspectos, ó, economia, população, né? Quais aspectos que Viçosa se sobressai de Tianguá, é maior que Tianguá? Turismo, pontos turísticos, né? É questão de atrativo para turismo em geral. E, vamos lá, é produção de cachaça. Então, se eu fosse fazer uma anamorfose, ou seja, a minha anamorfose, ela vai mudar conforme a temática abordada. Se eu quero fazer uma anamorfose, eu quero fazer um mapa sobre a produção de cachaça na região da Serra da Ibiapaba. Então, as cidades que têm maior produção, eu vou colocar em mais evidência, maior, com a distorção, colocando ela maior. E os outros municípios que não têm tanta produção de cachaça, ou até zeradas, não sei, numa representação menor. Se eu for representar turismo também, Viçosa vai aparecer maior. Tianguá menor, as outras cidades menores, apesar de haver turismo, não só. Eu sei que existem diversos pontos da Serra da Ibiapaba, mas Viçosa se sobressai. Tema do mapa da anamorfose, que eu vou fazer, é que vai determinar que distorções cada cidade vai ter, se para ficar maior, se para ficar menor. As distorções é nesse sentido, gente. Tipo, o mapa de Viçosa vai aparecer maior quando o mapa for tratar de algo em que Viçosa se destaque mais. Qual é a finalidade disso? É você, de cara, olha o tema e de cara já observar quais são os territórios que se destacam dentro daquele tema. Pode ser a nível de país, pode ser a nível de estado, pode ser a nível de município, como eu disse, Isso é uma anamorfose. Os tipos de escala, gente. Nós temos dois tipos básicos, a escala gráfica e a escala numérica. Dê uma olhada em cada uma delas, tá bom? Não vou detalhar mais aqui, mas no material que vocês têm, vocês podem estar se aprofundando, tá bom? Nos dois tipos de escala. Depois dos tipos de escala, pessoal, eu trouxe um pequeno exercício com a escala numérica, né? É bem complexo a gente estar falando sobre essas questões, pessoal. Eu não vou poder estar me aprofundando muito sobre... Por exemplo, falando assim bem por alto, ó, 1 por 50 mil. Quer dizer, cada ponto no mapa equivale a 50 mil na realidade. É o quanto da realidade teve que ser reduzido pra ser representada em um papel. No mapa, vamos dizer isso, tá bom? Então, ele teve que ser reduzido 50 mil vezes. Tá bom? Eu reduzi algo 50 mil vezes, comparado com eu reduzir algo 500 mil vezes, Então, 50 mil vezes eu tive que reduzir menos. Então, é provado que seja uma área menor. Não precisou reduzir tantas vezes, comparado com 500 mil. Se é uma área menor, eu vou ter mais detalhes. Se eu tenho mais detalhes, escala maior. Então, é complexo, entende, pessoal? Talvez você vai ter que voltar essa minha afirmação pra você tentar encaixar aí na sua cabecinha essas afirmações, tá bom? Se for necessário, você volta. Então, escala equivale a detalhes. 1 por 50 mil, eu tenho uma escala maior, porque eu preservei mais detalhes. Esse aqui pode ser uma representação de um município, enquanto o próximo pode ser uma representação de uma região. Certo? Então, só o município, eu tenho mais detalhes. Entende? Eu tive que diminuir menos vezes. É só 50 mil, comparado com o próximo, que é 500 mil. Tive que diminuir mais vezes. Então, é uma área muito maior. Então, se esse é uma área menor, ó, foi reduzido menos vezes, então dá pra mim ver mais detalhes. É provável que eu encontre a minha rua. Então, entende? Eu tenho mais detalhes. Já no próximo, que teve que ser reduzido 500 mil vezes, ou seja, é uma área muito maior, portanto, se é uma área tão grande, então é provável que eu não vai encontrar muitos detalhes da minha rua, muitos detalhes. Dificilmente vou encontrar a minha casa, não vou encontrar a minha casa. Não vou achar a avenida próxima, esses detalhes vão sumir. Então, por isso que é escala menor. Então, fazendo um paralelo com aquela nossa explicação anterior, onde eu dizia que escala equivale a detalhes. Se tudo ficou confuso, volta, essa parte que eu falei sobre esses exemplos, e tenta processar aí na sua mente, tá bom? Vamos agora aos tipos de projeções, propriamente dito, que é o tema da nossa aula. Nós temos, então, três tipos de projeções, que elas são indicadas para estudar determinadas áreas do globo. Se você vai estudar uma área ali próximo da linha do Equador, você utiliza uma delas, que eu vou explicar agora qual. se você for estudar uma área que não é próxima da linha do Equador, é uma área de média latitude, próximo da linha do Equador, baixa latitude, no meio termo, nem na linha do Equador e nem no polo, quer dizer, naquelas zonas, voltando para as zonas climáticas, aquelas zonas temperadas, nós temos, então, onde tem os trópicos, tanto o trópico de câncer, quanto o trópico de capricórnio, você tem ali uma área de média latitude. Então, para você estudar um país que está nessas regiões de média latitude, zonas temperadas do globo em questões climáticas, tipos de clima, você utiliza outra. Vamos logo destrinchar, né, cada uma, né, pessoal? É a própria sequência aqui, ó. Baixa latitude, você utiliza a projeção cilíndrica. Média latitude, você utiliza a projeção cônica. E aí vai ter tipos de mapas, né, vão ter determinados altores em cada um desses blocos, né? E você também tem a polar asimutal ou plana, que essa aqui já é para latitudes muito altas, já próximas ali dos polos, polo sul ou polo norte, né? Então, a projeção cilíndrica, ela também se encaixa com uma projeção conforme. A projeção de Mercator, ela é uma projeção cilíndrica. É uma projeção que ela vai preservar ali o meio do globo, né, distorcendo as áreas mais distantes de latitudes mais elevadas. Então, a projeção de Mercator é um exemplo de projeção cilíndrica e ela é uma projeção conforme. As projeções conformes, elas são tipos de projeções que preservam a forma de cada, vamos dizer assim, de cada país, de cada região. A projeção de Mercator, as formas estão perfeitas, daí o nome conforme, mas há distorções nas áreas. Então, quando você preserva uma coisa, uma característica, geralmente a outra é distorcida. fazendo a Europa parecer maior do que realmente é. Então, eu preservo a forma da Europa, porém, a área em si vai parecer até maior. As distâncias entre um ponto e outro da Europa. É tipo isso, eu preservo só a forma, beleza, mas a área em si não vai estar preservada. Então, é uma projeção conforme a projeção de Mercator, né? E se encaixa também dentro de um tipo de projeção de áreas de baixa latitude, projeção cilíndrica, tá bom? As projeções equivalentes são projeções que preservam a área. Conforme, preservou a forma, a equivalente preserva a área, a área interna de cada país, de cada território e tal. Entendeu? Não necessariamente a distância de um ponto a outro, de um território a outro. Isso aí vai ser para a próxima, as distâncias equidistantes, ok? Então, equivalente vai preservar a área e geralmente se encaixa dentro da classificação de projeções de médias latitude, projeção cônica. As projeções cônicas, elas se encaixam aqui como o exemplo aqui de píteres, né? A projeção de píteres é um tipo de projeção equivalente, preserva a área, é um tipo de projeção cônica, que é de média latitude e é isso. O último é a equidistante. A palavra pessoal em si, a conforme e a equidistante ajuda bastante a você diferenciar porque os três aspectos são, ó, forma, conforme, a área, a área interna desses países, desses territórios e distância de um território a outro. Então, conforme, preserva a forma. Equivalentes, preserva a área interna de cada território. É um tipo de... E vai seguindo aqui a mesma sequência, cilíndrica, cônica e polar o azimutal. Quer dizer, baixa latitude, média latitude e elevadas latitudes. Certo? Vai seguindo o mesmo... Né? Então, as equidistantes, elas se classificam como uma projeção azimutal, é o exemplo lá da projeção utilizada pela ONU, né? ela preserva as distâncias. Então, do ponto central do mapa para qualquer... A área que esteja sendo ali representada, para qualquer ponto ali representado, as distâncias são preservadas. porém, distorce as outras coisas, distorce a área interna de cada país e preservar forma, vai ficar deformada a representação do país. Entendeu? Então, não tem como você preservar todos os aspectos. Uma das projeções que, por exemplo, tenta preservar tudo isso minimamente possível para não deixar o mapa tão distorcido nem na forma, nem na área, nem na distância. Quer dizer, ele tenta preservar tudo, mas não preserva nada. Vocês entendem? Ele é simplesmente para você tentar fazer um meio termo entre os três. Claro que se você vai estudar um país que realmente está lá próximo da linha do Equador, é de baixa latitude, você não vai pegar uma projeção que vai tentar preservar tudo. Você vai pegar uma projeção que vai preservar a forma, um tipo de projeção como a de metatô, que é uma projeção conforme, que também se classifica como projeção cilíndrica, cilíndrica conforme. Ok? Então, essa outra chamada afilática que tenta preservar tudo, ela é para estudo mais geral, não técnico, não tão rigoroso, só para você observar as áreas em geral e tentar preservar tudo isso. tá bom? Precisamos deixando esse avisozinho para vocês assistirem essa videoaula que eu mandei no grupo ensaiando como calcular a escala, né, quando você tem uma área e quando você tem as distâncias e tal, e aí como saber a escala desse mapa, né, como identificar, como fazer os calculozinhos, a regrazinha e tal, tá bom? é isso aí pessoal, finalizamos por aqui, aqui todos com Deus, um abraço e até a próxima. Tchau.